Fala galera que acompanha o nosso canal Eletrônica FM Hoje é fim de semana, sabadão E eu estou aqui em casa E eu estou com um pequeno projeto De passar uma lâmpada dessa Que é a lâmpada de cortesia do meu carro Que acende ali dentro do... No teto do carro, né Passar ela pra LED Essa é uma lâmpada incandescente E eu acabei trazendo aqui pra casa algumas ferramentas Pra tentar fazer esse projeto E decidi gravar pra gente ver Se isso vai dar certo ou não Juntos aqui, tá Desde já eu peço o seu like Se inscreve no canal Também clique no sininho pra receber as notificações De novos vídeos E compartilhe com seus amigos nas redes sociais Vamos lá para o nosso projeto Ver se isso vai dar certo, beleza Bom pessoal, eu estou aqui Numa mesa meio improvisada, tá Não é bem uma mesa Mas vamos lá Aqui está a lâmpada incandescente Eu retirei a parte Uma das partes laterais aqui dela E quebrei aqui o O filamento aqui, ó Por fora do vidro Pra não precisar queimar a lâmpada Ou quebrar o vidro, tá Aí eu peguei e lixei Nessa parte aqui, ó Deixa eu dar um foco melhor pra vocês verem Lixei essa parte aqui, ó Pra poder não dar mais contato Então assim eu inutilizei a lâmpada Qual que é a minha ideia? É colocar esses LEDs aqui, ó Coladinho aqui no vidro da lâmpada Fazer a ligação deles Pra que o LED venha acender No lugar do filamento E assim eu possa ter uma lâmpada LED aí Improvisada Feito em casa Então Eu vou usar também essa super cola aqui, ó Essa cola aqui Que é uma adesiva instantânea Na maior parte dos lugares Você encontra ela com o nome Tecbond, tá? Eu vou colar de volta agora Colar de volta aqui Essa Essa parte metálica na lâmpada No vidro da lâmpada Que ela é uma Uma adesiva instantânea Então ela não demora muito pra Pra segurar Daqui a pouquinho ela já tá Já tá firme aqui, tá? Esse LED aqui, ó Que é o LED que eu tenho de 3 volts Por 1 watts Ele tem um lado positivo E um lado negativo Como todos os LEDs Mas Olha só Eu vou mostrar pra vocês aqui Qual que é o lado positivo e negativo dele, ó Deixa eu dar um zoom aqui Que é pecinha bem pequenininha, né? Então Esse lado mais largo aqui, ó Põe o fiozinho aqui Esse lado mais Mais largo aqui Ele é o lado positivo, tá? Deixa eu melhorar o foco Isso Olha ali Esse lado aqui mais grande Nesse LED É o lado positivo E o lado menor É o lado negativo Então Como eu sei Que o carro vai me fornecer Uma voltagem de 12 volts E quando ele está Ele está carregando a bateria Ele vai pra 14 volts Ali, 3.8 Então Eu tenho que pegar Quantos LEDs desse Pra poder chegar Na voltagem de 3 LEDs E colocar em série Vão ser pelo menos 4 LEDs, tá? 3 vezes 4 12 Ou 12 Dividido por 3 Vai dar 4 Então eu vou precisar Vou precisar Colocar 4 LEDs Desse daqui Em série Pra não acontecer De queimar o LED Assim a voltagem Vai ser dividida Entre os 4 LEDs E vai sobrar E vai sobrar Aproximadamente 3 volts Por cada LED Então agora Eu vou fazer aqui Uma Uma fila aqui Eu vou colar Aqui em cima Desse vidro Aqui Eu vou colar Em cima Desse vidro Os 4 LEDs Em série De acordo Que o positivo De um Fique ligado No negativo Do outro Tá? Então Depois eu vou deixar O esqueminha elétrico Também Aí no vídeo Pra vocês Ou embaixo Na descrição Pra vocês entenderem Vai ser Como se fosse Pilhas em série Tá? Então O negativo De um LED Vai ser ligado No positivo De outro LED Olha lá Deixa eu Trazer aqui Pro foco Pra que vocês Entendam Como que isso Vai ser feito São pecinhas Muito pequenininhas Muito delicadas Então Exige um pouco De paciência E um Um pouquinho De conhecimento Tá? Olha só Esse daqui Vai ser ligado Assim Ó Negativo De um No positivo Do outro Vamos ver Se eu consigo Melhorar o foco Aqui Pra vocês Verem Olha lá E aqui Eu tenho Mais Mais um Aqui Já vou Tirar daqui Ó Então Eles vão ter Que ser ligados Dessa forma Olha lá Na verdade Esse É invertido Ó Como são Delicados Só pra vocês Entenderem Ó Então vai ser O negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo E assim Também Com O quarto LED Eles Vão Estar Ligados Dessa Forma E as Duas Extremidades Vai ser Ligado No negativo E no positivo Da bateria Tá? Deixa eu tirar Aqui o Quarto LED Pra que vocês Entendam Vou virar Aqui Ó Certo? Então Esse daqui Também Vai ficar Nesta Posição Ó Deixa eu Ver se eu Consigo Aumentar Mais O zoom Olha lá Passou Um pouquinho Então Vai ficar Dessa Forma Aí Soldado Um O Outro Tá? Mas Pra facilitar Eu vou Dar uma Pausa No vídeo Vou Adiantar Essa Solda E Volto Na Sequência Tchau Vamos lá. Bom, eu consegui colocar eles aqui com a super cola aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou soldar, esperar a cola secar um pouco mais, e vou soldar essas extremidades aqui. No caso, esse daqui é o negativo, eu ligo nessa carcaça aqui que vai ser a negativa. O final aqui é positivo, eu ligo nessa carcaça aqui que vai ser a positiva. E vou ter que interligar eles entre as lacunas aqui. Soldar um no outro aqui, entre as lacunas. Então, de tal maneira que a voltagem entra positiva aqui, e termina com o negativo aqui, distribuindo os 12 volts pelos 4 LEDs. Assim vai evitar queima do LED, que é apenas de 3 volts. Eu resolvi usar essa garrinha jacaré aqui, que eu tenho, para firmar um pouquinho mais, para ver se eu consigo soldar aquilo dali, sem ele ficar caindo muito. Está bem delicado para conseguir soldar. Eu estou com um ferro de solda aqui, no caso esse ferro de solda, às vezes ele é 60 watts. Então, eu estou colocando ele na tomada e estou tirando ele para ele não aquecer muito, porque o ideal é soldar com ferro de solda de apenas 30 watts, tá? Então, deixa eu estanhar aqui primeiro, vamos ver se ele já está pronto para pegar a solda. Pegou. E agora vem a parte mais delicada. Eu tenho que conseguir passar a solda na lateral desse LED. Eu acho que nesse daqui já foi. E eu já tirei aqui um fiozinho só desse cobra. E eu vou ver se eu consigo agora colocar esse fiozinho ali, na onde eu já estanhei. Tá? Olha lá. Parece que deu certo. E agora eu vou colocar esse fiozinho, na onde eu já estanhei, na carcaça. Olha só. Bem delicado, tá? Não tem como fazer isso aqui com pressa. Então, vou dar mais um pinguinho só daqui para estanhar. Falta só um pouquinho. Pronto. Com um alicatinho de alta precisão, eu vou tirar aqui essa parte do fiozinho. Então, veja aqui. Uma extremidade está pronta. Eu preciso fazer a outra extremidade. E ainda unir o meio desse LED. Vou dar mais uma pausa para adiantar e já volto. Pessoal, já soldei as duas extremidades. Agora falta soldar só o meio deles unido positivo de um no negativo do outro. Para que eles fiquem em sério. Antes de eu fazer isso, eu vou pegar o multímetro na escala de diodo, tá? Vou mostrar aqui rapidinho. O multímetro aqui na escala de diodo. E vou conferir se eles estão na posição certa. Aqui é o positivo. E aí aqui também é o positivo, positivo e positivo. Veja que eles estão na posição correta. Agora falta apenas unir um no outro. Aqui no meio é onde eles estão separados. Olha só. Agora deu um foco legal. Agora basta unir ali no meio, onde eles estão separados. Vou dar mais uma pausa e volto já. Pessoal, eu voltei aqui e olha só. Com a própria solda eu consegui unir o meio entre eles, tá? Com a própria solda eu fui dando toquinho no ferro de solda e tirando bem devagar. E eu consegui unir com a própria solda e eu consegui unir com a própria solda para que eles ficassem soldados um ao outro. Olha só. Então aqui, teoricamente estaria pronto, quase pronto já a minha lâmpada. Existe um segredo para que isso aqui dê certo, tá? Que eu aprendi quebrando muito a cabeça e refazendo alguns trabalhos, alguns testes que eu já fiz em outras coisas. Que me deram muito trabalho. Qual que é o segredo para que isso dê certo? Acontece um problema quando a gente realiza esse trabalho aqui, da forma com que ele está aqui. Porque o LED está sem dissipador de calor. Então depois de muito tempo que esse LED está aceso, ele aquece e essas soldas aqui acabam amolecendo e soltando. Para evitar esse tipo de problema, é simplesmente você pegar essa cola e banhar esse LED, pelo menos em volta dele ali, com essa cola. E ela vai fazer com que ele dissipe calor no material, evitando esse tipo de problema. Eu vou usar um preguinho mesmo, para mim poder espalhar essa cola agora, em volta de toda essa solda, tá? Vou molhar esse preguinho, que eu consigo ter um controle melhor. Então agora eu vou colocando essa cola, que ela vai fazendo o resto do trabalho sozinha. Ela vai aderindo. Ela vai aderindo em todo, agora, o LED, ó. Ela fica bem transparente, então não vai atrapalhar em absolutamente nada. O que ela vai fazer agora é formar um corpo uniforme, de tal maneira que o calor gerado por esse LED, venha a ser dissipado para a carcaça, que no nosso caso aqui, está sendo o próprio vidro da lâmpada. Consequentemente, ela vai firmar essa solda, evitar vibração, para que ela não venha a trincar. Ainda mais que vai estar no carro. Vejam vocês que eu estou colando tudo, sem testar, em uma fonte de 12 volts. Se der errado, eu vou ter que desmanchar tudo novamente. Já banhei todos os LEDs, ó. Com essa cola, vou aguardar ela secar um pouco. E volto para a gente testar diretamente no carro. Pessoal, eu deveria aguardar bastante tempo, ou pelo menos uns 15 minutos, para que essa colinha aqui, ó, venha a secar por completo. Mas eu confesso que eu também estou bem impaciente. E eu vou colocar ela, que já está um pouco firme, para a gente poder fazer esse procedimento. Nós vamos ter que medir qual que está como positivo e qual que está como negativo. Como ali não está aparentemente marcado, eu vou conferir com o multímetro, ok? Bom, pessoal, eu vou conferir com o multímetro aqui. E o multímetro me indica que esse daqui é o positivo e esse daqui é o negativo. Eu vou fazer um risquinho aqui. Talvez vocês não vão conseguir ver aí. Eu vou ver aqui, tá? Esse risquinho é demais, para que eu possa saber que aqui é o positivo. Como eu já montei a lâmpada, eu não marquei, eu não marquei muito bem, mas se você tiver uma canetinha que escreve em CD, você pode marcar o lado positivo e negativo que você montou. No meu caso, esse daqui é o lado negativo. Então, eu vou colocar nesta molinha e vou encaixar naquela outra lá. Vamos ver se vai dar certo. Espetacular! Pessoal, espetacular! Deixa eu montar aqui. Isso, encaixei. Olha só que maravilha! Olha só que maravilha! Eu vou baixar o brilho da minha câmera, para que vocês possam ter uma noção melhor como está ficando. Olha só que incrível que ficou! Branquinho, branquinho. Agora, eu vou colocar a capinha. Vamos ver como vai ficar? Olha só que incrível, gente! Pessoal, as lâmpadas a LED, elas são meio caras. Isso daqui, eu estou fazendo com apenas R$4,00. Se levar ao custo de R$1,00 por LED. Custo médio, de R$1,00 por LED. Olha só! Que maravilha! Muito mais econômico. Uma luz totalmente branca dentro do carro. E agora, eu já tenho a minha luz de cortesia totalmente a LED. Olha só! Eu duvido quem vai desconfiar que essa lâmpada foi montada em casa. Olha só que maravilha! Incrível, não é? Olha aí! Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para que vocês tenham gostado. E aí Eu meWIWIC... Obrigado.